O que é realmente a depuração aqui, a parte da depuração? Quando tu quer fazer uma depuração em um código, tu precisa colocar um breakpoint no código. Então, o que é um breakpoint? É um ponto de parada. Breakpoint seria isso, um ponto de parada. Tem duas formas de tu colocar um breakpoint em uma linha do teu código. Tu pode apertar F9 no teu teclado, ou tu pode clicar do ladinho aqui na bolinha. Clicar aqui do ladinho e ele vai colocar uma bolinha, ponto de interrupção. Essa bolinha vermelha é para indicar que tem um ponto de interrupção. Se tivesse mais linhas, tu poderia botar vários aqui. Não tem um... Tu pode botar vários dentro do teu código e está tranquilo. Tem vários pontos que o teu código pode parar. Eu vou mostrar isso para vocês depois, mas é uma parte mais avançada. Mas a gente está começando simples. Então, tu colocou o breakpoint e tu tem dois jeitos de rodar o código JS aqui dentro do VS Code. Um deles é que tu vem aqui no Executar, tem um menu Executar aqui no teu VS Code. E tem esse Iniciar, Executar sem depuração. Se tu clicar aqui, tu vai ver que ele vai abrir o terminal, mesmo que ele não esteja aberto. Vai cair nessa aba de console de depuração e vai apresentar aqui o Ricardo que a gente colocou aqui no console.log. Então, é basicamente esse o caminho. Executar e Executar sem depuração. Só que a gente está executando sem depuração, certo? Então, se tu executou sem depuração, ele não vai cair nos breakpoints. Os breakpoints só funcionam quando a gente está depurando o código, que é basicamente vendo o fluxo do código ali passo a passo. Então, mesmo colocando o breakpoint aqui, ele não caiu aqui. Porque eu rodei ele sem depuração, mas ele mostrou o Ricardo lá embaixo. Beleza? Outra coisa que tu poderia fazer aqui é rodar ele com a depuração. Então, para rodar ele com a depuração, tu colocaria o... Na verdade, para muita gente, essa opção aqui já não funciona. Então, eu já vou dar uma dica, porque pode ser que tu esteja tentando rodar a depuração. Mesmo clicando aqui e executando sem depuração. Nesse caso, não funcionaria. Isso é um ponto. O outro ponto é que tu poderia fazer o seguinte. Tu poderia ir no menu de depuração. Aqui nesse menuzinho de depuração, de Executar de novo. E tu poderia clicar aqui em Iniciar a Depuração. Então, nesse caso, para algumas pessoas, já funcionaria normalmente. Se tu clicar aqui em Iniciar a Depuração. Então, para mim, funciona. Ele cai ali no breakpoint. E a indicação que ele está depurando o código é... Ele abre essa caixinha aqui, que tem várias opções, que eu vou mostrar mais para frente. E ele cai aqui nessa linha, no ponto de interrupção que a gente tinha botado, com um indicativo aqui, um indicativo amarelinho, né? Dizendo que ele está parado nessa linha. Porque ele caiu no nosso ponto de interrupção ali, no nosso breakpoint. Para algumas pessoas vai funcionar. Para outras pessoas, pode aparecer uma caixa dessas aqui para vocês selecionarem um ambiente. Aqui está duplicado, mas não sei porquê, nesse exemplo. Mas geralmente não está. Se abrir essa caixinha, quando tu clicar ali em Iniciar a Depuração, é só tu selecionar o Node.js. Quando selecionar o Node.js, deve funcionar normalmente para ti. Mas, como eu falei, para a maioria das pessoas que já está com o Node instalado, quando tu for ali em Iniciar a Depuração, ele vai funcionar normalmente. É isso. Tu vai selecionar lá o Node e vai funcionar. Aqui ele está parado, o código. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui dentro desse código, quando a gente está depurando. Pode, por exemplo... Aqui tem as opções. Se tu passar a mãozinha em cima, tu vai ver. Talvez esteja pequeno para vocês lerem. Mas essa primeira opção aqui está escrito Continuar F5. Então, basicamente, tu vai usar essa opção quando tu quer continuar a execução do código até o próximo breakpoint que tu tiver colocado. Tu não quer entrar em função, tu não quer ver chamada de função, tu não quer ver nada. Só quer passar, continuar para o próximo breakpoint. Nesse caso aqui, não funcionaria, porque ele só tem uma linha. Mas eu poderia colocar mais linhas aqui. Então, vamos copiar e colar essa linha aqui. Mais duas vezes aqui para baixo, só para exemplificar. Se eu botar mais um ponto de parada aqui... Agora ele está rodando, então eu não sei se ele vai se achar. Porque ele está rodando e eu tentei colocar um ponto de interrupção. Olha, até dá um aviso ali. Ponto de interrupção não associado. Se estiver com problemas, blá, blá. Por que ele deu isso? Porque eu estou rodando o código, enquanto eu estou tentando colocar um ponto de interrupção. Então, o ideal é que tu pare o código. Então, para parar a depuração, na verdade, tem esse botão aqui de interromper, esse quadradinho. Então, clica aqui. Tu vai interromper a execução do código, da depuração. E aí, tu pode colocar o breakpoint depois. Como eu já tinha colocado, agora ele pegou o ponto do breakpoint. Para executar de novo, tem algumas formas. Tu poderia apertar F5 no teu teclado, ou vir aqui, executar, iniciar a depuração. Geralmente, tu vai querer usar o F5, porque é um atalho e é mais fácil, mais rápido de usar. Então, ele caiu no primeiro breakpoint. Beleza. Aí, se eu clicar aqui em continuar ou apertar F5 de novo aqui no meu teclado, ele vai continuar e vai passar para o próximo breakpoint. Ele rodou essas linhas que estão aqui, essas duas. Chegou nessa aqui e parou. Por isso que ele deu dois console log aqui. O terceiro ele ainda não fez. Mas tu pode mandar ele continuar a execução dessa linha. Tu poderia apertar aqui, nesse caso, F10. F10 seria contornar. Basicamente, é para ele executar essa linha aqui. Então, se tu apertar F10, ele vai executar. Agora ele executou e agora ele, se eu der um F10 de novo, ele vai parar de depurar, porque não tem mais nada de código JavaScript aqui para ele continuar depurando. Então, ele fica parado. Basicamente, ele até sai da depuração. Ele não continua depurando. Só lembrando, tudo isso aqui que eu mostrei, o Node tem que estar instalado, pessoal, na máquina. Se não estiver instalado, tem que certificar que ele está instalado. Ver se o Node está instalado na tua máquina. Senão, tu vai ter que ir lá no site do Node e baixar. Só vou finalizar essa parte aqui, então. Na verdade, essa parte está finalizada, tá? Essa parte de executar o código com e sem depuração. Caso tu não consiga rodar sem a depuração ali, que nem eu mostrei, tenta fazer o passo a passo para rodar com a depuração. Porque daí, eu acredito que vai funcionar para ti. O caso de sem depuração, que seria esse, executar sem depuração, ou Ctrl F5 também, é basicamente para tu rodar o código JavaScript mais rápido. Caso tu queira só ver os valores que tu está printando no console.log, tu não quer abrir isso no navegador, porque eu vou mostrar. Tem como depurar com o navegador também. Mas, se tu quer só iniciar, rodar o código aqui sem depurar necessariamente, porque tu quer fazer um teste rápido, tu poderia usar essa opção ali do Ctrl F5, que ele não vai depurar nunca, nem se tiver de breakpoint no código. Então, essa foi uma depuração mais simples usando o Node. Ela é boa quando tu quer fazer um teste rápido, mas tu também pode usar aquela opção ali que eu mostrei. Caso essa de rodar sem a depuração não funcione, e tu pode depurar o código também normalmente, vindo aqui em executar e iniciar a depuração. Ou apertando F5, ele vai depurar e cair nos breakpoints que tu colocou no teu código JavaScript, tá? Quer assistir esse conteúdo completo? Então, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos, e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço! Tchau! Obrigado.